Oi eu sou Sam, de Fauzi Academia, neste vídeo, vou mostrar a você, como corrigir, mensagem de erro do Windows Booker está faltando, imprensa, CTRL mais alt mais del para reiniciar, este erro indica que o setor de inicialização é, danificados ou ausentes, se o problema não está relacionado com o hardware, você pode corrigi-lo com relativa facilidade, contanto que você tem, um DVD do Windows a mão, definir o BIOS, para carregar a partir da primeira unidade de CD, a maioria dos PCS usar o F10, tecla ESC, ou DEL F2, para iniciar a configuração do BIOS, procure por um guia no, BIOS Setup e Utility, que é rotulado, ordem de inicialização, opções de inicialização ou de inicialização, siga as instruções, na tela, o que não é exatamente o que você tem, executar o reparo de inicialização, de, Windows Recovery em Vroom, insira o disco de instalação do Windows, na unidade de disco, e depois iniciar o computador, pressione uma tecla, quando a mensagem, pressione qualquer tecla para arrancar a partir de CD ou DVD aparece, o Windows está carregando os arquivos, o monitor azul aparecer, selecione um idioma, uma hora e uma moeda, um método de teclado ou entrada, e clique em avançar, clique em reparar o computador, na caixa de diálogo, opções de recuperação do sistema, selecione a unidade de instalação do Windows, e clique em avançar, na caixa de diálogo, opções de recuperação do sistema, clique em reparar o computador, clique no sistema operacional, o que você deseja reparar e clique em avançar, na caixa de diálogo, opções de recuperação do sistema, clique em reparo de inicialização, inicialização, reparo de inicialização aparecer, e está verificando o seu sistema, por problemas depois de terminar a pedir-lhe, para reiniciar o computador, para concluir os reparos, em seguida, clique em concluir, não pressione qualquer tecla, caso contrário ele irá arrancar a partir de CD, as janelas a partir aparecer, espero que esta informação seja útil, obrigado por assistir, Fauzi Academia, por favor curta, inscrever-se, compartilhe este vídeo, e visite o nosso website, FauziAcademia.com